E o incêndio atingiu essa madrugada um prédio do Afroreg na comunidade do Alemão, na zona norte do Rio. De acordo com o coordenador do Afroreg, José Júnior, o incêndio teria sido criminoso. As chamas atingiram uma pousada e a redação do jornal Voz da comunidade. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram no local, o fogo já tinha consumido todo o prédio. Um homem sofreu queimaduras e foi encaminhado para o hospital. Ele ficou com 30% do corpo queimado e está em observação na UTI. A polícia vai investigar o caso.